Direto aqui da redação, um motorista de 36 anos morreu na noite desta terça-feira após colidir o carro que dirigia frontalmente com um caminhão na rodovia MGC 460 próximo à cidade de São Lourenço. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, um motorista de 36 anos conduzia um veículo Onix com placas de São Lourenço, sentido Cristina Pedralva, quando em dado momento invadiu a contramão de direção no quilômetro 76 em uma curva e colidiu com um caminhão Mercedes-Benz. O condutor do carro morreu na hora, já o caminhoneiro de 42 anos não teve ferimentos. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão transportava um carregamento com vários botijões de gás de LP, mas a carga permaneceu intacta. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e após os trabalhos de praxe, os veículos foram removidos para a liberação da via. O corpo da vítima, Luiz Alberto Nogueira, conhecido como Beto, foi encaminhado ao ML de São Lourenço pela funerária Santa Clara. Terrana Restaurante e Pizzaria, um lugar aconchegante, ambiente e familiar. Oferecemos um cardápio com grande variedade de sabores no self-service todos os dias e alacarte aos sábados, domingos e feriados. Aberto ao público no almoço a partir das 11 horas e pizzaria a partir das 18h30 no jantar. Entregamos Marmitex todos os dias, rua Tiradentes, número 363, do Centro de Lambari, na Galeria Hotel Resende. Telefone 359-9923-2604, WhatsApp 359-9814-1895. Terrana Restaurante e Pizzaria, você e sua família são nossos convidados. Seu gás ou água acabou? Escolho de confiança. Conte com Rodrigás e João Teodoro. Temos gás de cozinha, gás industrial, água gaseificada ou natural. Nossos profissionais são treinados, dedicados para atender você na sua casa ou empresa, desde o pedido até a instalação. Pediu, chegou. Nós levamos até você. Depois de escolher, peça pelo disque gás e água pelos telefones. 353-261-1493, 353-261-1718 ou pelo WhatsApp 35998-29-0056. Rua Chacara do Chá, número 22, Campanha, Minas Gerais. Rodrigás e João Teodoro, o pioneiro há mais de 67 anos. Rua Chacara do 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 Chacara Obrigado.